Marcia, a gente falou até agora do lado ruim, mas também tem um lado bom, né, com esse excesso de chuvas no começo do ano. É porque aumentou bastante a quantidade de água nos reservatórios, principalmente nos estados do sudeste. Em São Paulo, por exemplo, o sistema Cantareira está no maior nível desde 2012. Fazia tempo que não se via tanta água por aqui. O sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de água para 6 milhões e meio de pessoas na grande São Paulo, está operando com 70% da capacidade. É o maior nível em mais de 10 anos. Em fevereiro, só nas cidades do entorno do reservatório, choveu quase 300 milímetros, bem acima da média esperada para o mês. Isso dá tranquilidade tanto para a operação da Sabesp, como para a nossa população, que não deve passar por problemas de estresse hídrico nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. Desde o início do período úmido, que começou em novembro do ano passado, a quantidade de chuva surpreendeu técnicos e meteorologistas. Aqui no Cantareira, por exemplo, o nível dos reservatórios mais que dobrou nos últimos quatro meses, consequência das precipitações abundantes que caíram em toda a região sudeste. A chuva encheu os reservatórios, mas também trouxe destruição aos quatro estados do sudeste. Nós tivemos ainda, entre o final de 2022 e o começo de 2023, episódios desatres, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é um dos principais sistemas que estão nos últimos no interior do país. Enquanto chove na região mais populosa do país, parte do sul do Brasil enfrenta estiagem, principalmente o Rio Grande do Sul. É uma consequência da laninha, fenômeno climático que mudou as características das estações nos últimos anos. Por outro lado, nas regiões mais chuvosas, a venda de materiais de construção disparou, já que muitos moradores tiveram que consertar suas casas. A demanda de produtos em permeabilizantes, telhas principalmente, infiltrações, lonas também estamos vendendo bastante hoje por conta de barrancos e tal. Então a demanda aumentou principalmente em média 20% nesse nosso segmento. Então a demanda aumentou principalmente em média 20% nesse nosso segmento.